Olha, Anitta e Bruna Marquezine fizeram as fases depois de anos de briga e distanciamento. Banteira branca, elas não se falavam desde aquele carnaval de 2019. Lembra que a Bruna Marquezine saiu chorando do camarote no carnaval lá do Rio, porque Anitta e o Neymar estavam no mesmo espaço se beijando. Na mesma madrugada, a Bruna deixou de seguir a Anitta, mas agora, 2019, passou 2020, 2020, hoje a gente já tá em 2022, né? Agora, nesse fim de semana, três anos depois, elas fizeram as parras. A Bruna foi lá no show da Anitta no Rio de Janeiro, dançou, cantou as músicas da funkeira e ainda lá, foi depois no camarim dar um abraço pra parabenizar a Anitta. Olha só, que lindo, né? Eu achei tão... Maravilhoso. Achei tão falciano isso. Vou até tomar um café hoje à tarde, por causa disso. Você vai o quê? Tomar um café. Gente, sai treta, vocês mostram. Aí elas fazem as fases, tem que mostrar e agora vocês têm que... É que eu não acredito nelas. Não? Por quê? Não sei. Eu acho que elas esqueceram o Neymar aí, viu? Eu sempre sinto um tom de falsidade. Falando em esquecimento, o Neymar vai estar lançando aí o documentário... Opa! Está sendo lançado o documentário do Neymar, né? Que é o Caos Perfeito, o nome. E a Bruna Marquezine foi ignorada no documentário. Não. É? Não consta na biografia dele? Não consta, não consta. E ela fez parte da história dele, porque ela foi... Desde que o Neymar é famoso, a única namorada assumida dele mesmo, né? Assim, foi a Bruna Marquezine. Até então, né? Tinha sido a Bruna Marquezine. E ela, o diretor do documentário, disse que achou melhor assim, para não parecer que ele estava usando a imagem da Bruna para promover o documentário. Ele está para voltar a jogar aí, que ele está machucado, né? Hoje eu vi na internet e a mãe dele está fazendo aniversário. Opa! Ele fez aniversário. E tem uma roupa dela lá, com uma roupa lá, que está com... Parece que um short preto por baixo de um... Uma roupa meio estranha. Eu não vi. Você não gostou? Você repara aí. Eu reparo, amigo. Eu reparei no YouTube. Você engordou nas férias, Judi? Um pouquinho. Você engordou. Eu não tenho uma engordadinha, mas você viu que veio de banho tomado, né? Aqui São Lucas, Vila Ema. Foi no pet shop. Você tem que descer aquela rua. É a Francisco Fete? Isso. Francisco Falcone. Francisco Fete. Francisco Fete. Descer até a Anhemela ali e fazer uma caminhada, Judi. Descer até a Anhemela ali e fazer uma caminhada, Judi.